Ei, mas esse pequeno rapaz aqui deu um trabalho, hein? Bom, pra fechar o nosso ano de debulhações com chave de ouro, nada melhor do que a última parte da grande debulhação do Super Mario 64. Esse jogo que revolucionou total, arrasou, botou pra quebrar. Bom, ele merece, né? O Mario, sem dúvida, é um dos personagens mais carismáticos do mundo dos games. Espero que vocês tenham gostado da debulhação. Espero que a debulhação também tenha ajudado vocês a encontrar as 120 estrelas do Super Mario 64. Curtam aí a última parte e botem pra quebrar. Acabem com o baldo. Vamos lá, galera. Vai lá, Mario. É hora de debulhar. Vamos para a quinta estrela do mundo 13. É só pegar as oito moedas vermelhas. E o que é? Para pegar a sexta estrela, você entra no quadro pequeno, sobe até o topo da montanha e dá um golpe, butt stomp no buraco. Existe um cano mais próximo. Você deve entrar por ele para que o topo fique grande novamente. Depois você entra no buraco e dá de cara com o chefe dessa fase. Essa centopeia maluca aí. É só pular na cabeça dela três vezes e você consegue a estrela que faltava. Não se esqueça de recolher cem moedas nesse mundo para ganhar a sétima estrela. Na última parte do castelo, você fala com o toad e ganha mais uma estrela. É esse pequenininho que tá ali no cantinho, se escondendo. Olha aí, olha a estrela dele aí. Do lado esquerdo dessa parte do castelo existe um buraco com uma luz brilhando. Entre por esse buraco e pegue as oito moedas vermelhas e mais uma estrela desse curso de bônus. Esse percurso é muito divertido. É só voar e voar. Vamos agora para o relógio. A posição do ponteiro dos minutos na hora em que você entra no relógio, determina a velocidade dos movimentos das engrenagens de dentro do aparelho. A primeira estrela você viu ali, é bem fácil. Para pegar a segunda, é só passar pelos grandes pêndulos. A terceira estrela, você pega subindo no grande ponteiro. Para que o ponteiro se movimente assim rápido, você tem que entrar no relógio momentos antes do ponteiro dos minutos atingir o número 12. Quarta estrela. Suba no ponteiro de novo. E vá pulando até o topo da fase. Utilize um salto duplo ou triplo para passar por cima do cabeção e chegar até a estrela. Quinta estrela, suba por essas engrenagens aí, para alcançar a plataforma em que ela se esconde. Para pegar a sexta estrela, recolher as oito moedas vermelhas, você deve entrar com o relógio parado. O ponteiro dos minutos deve estar no 12. Depois é só subir pelas pequenas plataformas e recolher as oito moedas. Finalmente, recolha as oito moedas amarelas. Vamos para o último percurso do Mário 64. Suba no tapete, que é levado pelo arco-íris. E chegue até o navio. Na proa, está a primeira estrela. Para pegar a segunda estrela, pegue o tapete da esquerda e se deixe levar, cuidado com os obstáculos. Esse arco-íris vai te levar para dentro do castelo. Lá, cuidado com a chama. É só dar um double backflip que você escapa do fogo. Quando o tapete chegar ao topo do castelo, você salta. E pega a estrela que está bem ali dando mole. Agora, recolha as oito moedas vermelhas. Todas elas estão nessa estrutura aí, esse tipo de labirinto. Todo cuidado é pouco nessa fase. Um passo e falso e você morre. A próxima estrela está depois desse pêndulo aí. Cuidado com o fogo na hora de pular. Beleza, vamos para a próxima. Aí está ela. Pise no bloco roxo e as pirâmides ficam invertidas. Vá saltando de uma em uma até atingir o topo da plataforma. Finalmente, bata o canhão que está na ponta do navio e posicione o canhão dessa maneira. Você vai atravessar o círculo de arco-íris e cair no poste. Depois é só escorregar, estourar o bloco e pegar a estrela. Recolha as cem moedas amarelas. E agora você está a uma estrela das tão esperadas 120 estrelas do Super Mario 64. A última estrela é claro, está na última fase do Bowser. Nós vamos mostrar para você a localização das oito moedas vermelhas dessa fase. A primeira está aí, em cima do bloco que você deve empurrar. A próxima está bem em cima. Moleza. A terceira está escondida numa pequena plataforma ao lado dessa linha de moedas amarelas. A quarta estrela também é tranquila. A quinta está no alto desse bloco inclinado. A sexta estrela na plataforma giratória. A sétima no topo do poste. E a oitava numa parte escondida embaixo da escada que leva a entrada para o terceiro Bowser. Chegou a estrela. Missão cumprida. Agora só falta dar um jeito no chefão. Você precisa arremessar o Bowser contra as bombas três vezes. A terceira é mais difícil, pois ele quebrou a plataforma. Ela está na forma de uma estrela e você deve arremessá-lo para fora na direção de uma das bombas. Com habilidade e muita perseverança você põe um fim a carreira de crimes desse vilão. É o fim do seu pior inimigo. E aí está sua recompensa. Agora galera é só curtir o visual do final espetacular desse grande game. Super Mario 64. Uma debulhação em sete partes que deu muito trabalho para a galera. Mas a recompensa, a salvação da princesa. Vale qualquer risco né. E o Mario vai ganhar até uma bitoca. Deu bem aí garota? Deu bem aí garota? Deu bem aí garota? Tchau.